Oi gente, hoje é domingo meus amores e eu tô fazendo uma faxina aqui em casa, apesar de ser domingo porque durante a semana não deu pra me fazer faxina em casa, então hoje eu tô aqui ó, na faxinex, né, dentro de casa hoje gente, eu já dei uma geral aqui no meu piso, já passei aqui uma cera bem legal, olha como ficou bonito falta agora só passar o pano seco aqui na madeira do meu chão e eu troquei roupa de cama hoje, geralmente eu troco toda sexta-feira mas na sexta-feira eu tive cliente de mega ré, então não deu pra me trocar roupa de cama, então eu vou trocar tudo hoje tá gente, troquei roupa do meu filho também, roupa de cama do meu filho, falta só organizar aqui comprei umas capas, gente, eu ia até mostrar pra vocês que eu comprei capa pra botar meus travesseiros, ó capa de malha pra botar meus travesseiros e esses dois aqui ainda não comprei, porque só comprei duas pros travesseiros maiores, os grandes e vou comprar mais duas depois pra colocar nesses daqui, que aí são novos esses, né, só que eles, ó, diminuíram não é pena de ganso, mas é isso, gente, tô aqui dando uma geral aqui nessa minha área aqui vou passar aqui um, um, vou passar aqui um lustramóveis, né, ver se dá um jeito aqui nesse meu é, isso aqui se chama aparador, né, eu pintei ele de preto, gente, ele não era preto, ele era na cor marfim mas eu apronto dentro de casa, vocês sabem, né aí, ó, tá lá no banheiro aquele meu... lavei aquele vaso meu branquinho eu lavei, é onde eu colocava a minha planta, só que a minha planta morreu eu coloquei um artificial aqui, então tá lavadinho lá, tô aguardando secar e eu vou dar uma geral aqui nessa área, porque eu já vou no shopping mais tarde e nessa área aqui eu tô pensando em comprar, pessoal, vou ver o preço, vou pesquisar preço vou colocar aqui uma prateleira de vidro, eu acho que vai ficar bem mais prático colocar uma prateleira de vidro com o meu telefone em cima do que deixar esse aparador aqui, aí depois eu dou um rumo pra esse aparador então meu quarto eu já dei uma geral então meu quarto eu já dei uma geral, só falta organizar a cama aí eu vou arrumar aqui a sala, vou passar pano também, varrer e passar pano meu esposo tá lá na cozinha fazendo almoço pra gente deixa eu mostrar aqui pra vocês o que ele tá fazendo já tem um arrozinho aqui, ó, no prato que ele colocou tá fritando aqui umas carinhas de batata que foi aquela que eu mostrei pra vocês e aqui eu não sei o que ele vai fazer não, gente e no forno tem aqui os empanados que ele tá fazendo a gente ia almoçar fora hoje, mas acabou não dando pra ir almoçar fora então a gente vai almoçar em casa e depois a gente dá uma passeada lá no shopping então eu vou mostrar pra vocês tudinho hoje, meu domingo espero que vocês gostem, me acompanhem aí daqui a pouquinho eu volto pra mostrar mais aqui do meu domingo pra vocês beijo, até daqui a pouco bom, gente, essa minha areazinha aqui já tá limpinha, ó só tô aguardando agora esse meu vaso aqui secar, que eu lavei ele pra colocar aqui e aí essa área aqui já vai tá limpinha agora eu liguei aqui o meu, olha gente que lindo a minha fonte deixava ligada um pouquinho aqui dei uma lipadinha nela no meu vaso naquele outro vaso ali também de flores olha que linda essas flores elas são meia roxas uma cor assim, bem escura e é isso, gente, botei o telefone ali e é isso, agora eu vou dar uma pausa aqui pra almoçar e daqui a pouquinho eu volto mostrando mais aqui da minha faxina de domingo pra vocês e também do nosso passeio no shopping daqui a pouquinho gente, acabei de almoçar descansei um pouquinho agora eu vou voltar aqui já afastei os sofás do lugar já varri aqui tudo, gente tá passando ali domingo show e eu vou terminar aqui organizar a minha sala vou passar um pano bem com esse bem cheiroso, gente eu já usei um pouquinho naquela areazinha ali deixa muito cheiroso mistérios de amor gente, muito cheiroso mesmo esse casa e perfume aí ficou assim, ó minha areazinha aqui bem arrumadinha e se vocês tiverem alguma opinião pra me dar, gente de como que eu faço alguma coisa aqui que eu faço de legal nessa minha área aqui antes de ir pro quarto e antes de ir pro banheiro se vocês tiverem uma ideia falem pra mim tá? que eu tô precisando de ideias de decoração e é isso vou aqui terminar de varrer ali já tá o lixinho ali vou pegar o lixo e vou passar esse pano aqui na sala com esse casa e perfume então já volto daqui a pouco pra mostrar mais pra vocês do meu domingo meu filhote tá lá jogando videogame, ó aqui no quartinho dele jogando videogame meu esposo tá deitado lá na cama por isso que eu nem mostrei pra vocês lá o que eu terminei de organizar o quarto mas daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês a casinha toda arrumada e nós vamos passear hoje eu levo vocês também no passeio comigo agora pra encerrar aqui gente já lutei tudo graças a Deus pra encerrar hoje a faxininha de hoje mini faxina eu vou passar aqui um vidrex aqui um sif de vidros nas portas e na janela vou só passar aqui rapidinho pra descansar mais um pouquinho daqui a pouco eu vou sair aí eu levo vocês pra passear com a gente então deixa eu acabar aqui eu já volto meus amores bom gente algum tempo depois já estou eu aqui arrumadinha pra passear lá no shopping com meu filho com meu esposo vou levar vocês como eu falei gente eu vou mostrar aqui pra vocês agora um look que eu formei numa loja lá em Madureira comprei essa bermudinha jeans gente bem da moda mesmo com uns rasguinhos aqui ó por R$39,90 olha que linda essa bermuda e muito confortável ela e comprei essa blusinha aqui também gente olha essa blusinha aqui ela tem um lacinho aqui tem um bordadinho aqui ó olha que bordadinho lindo gente aqui ó tem na manga e tem aqui na parte aqui da barriga ó só na parte da frente atrás não tem atrás é um pouquinho mais compridinho então eu comprei gente esse look por R$60 no caso eu estou vestida com apenas R$60 para passear no shopping no domingo e gostei muito dessa pechincha eu não fiz vídeo de comprinhas porque eu fui só comprar umas roupinhas de frio lá para o meu filho mas acabei comprando isso daqui para mim né sobrou um dinheirinho aí comprei aqui R$60 estou aqui com o meu look de domingo mas é isso gente a gente se vira como pode então agora eu vou levar vocês no shopping vamos passear um pouquinho lá porque durante a semana né só correria a gente só batalha só faz as coisas dentro de casa então a gente tem que ter um pouquinho de lazer então hoje a gente vai passear um pouquinho e eu vou levar vocês vamos lá porque já são 5h30 quase 6h e eles também já estão lá na sala arrumadinhos me esperando que eu vim aqui gravar aqui para vocês para a gente dar aquela passeada ó com o look novo bermudinha jeans de R$40 blusinha de R$20 e daqui a pouquinho quando eu voltar e vou mostrar para vocês como que vai ser o passeio e quando eu voltar também vou mostrar aqui o final do vlog aqui para vocês sair um pouco do estresse sair um pouco da rotina da semana inteira passear um pouco no shopping é muito bom então deixa eu ver aqui que horas são 5h30 da tarde então vamos lá passear comigo e ver o que a gente vai aprontar lá no shopping beijo 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 gente eu dei uma paradinha aqui para comer umas esfirras no Habib's não no Habib's a gente está em frente vou lanchar o Habib's aqui olha que novidade gente que negócio gostoso isso aqui é churros pessoal então um monte de churrinhos pequeno recheado eu ainda não tinha visto esses churros e compramos aqui uns pastéis e duas esfirras e um refrigerante vou lanchar aqui um pouquinho daqui a pouco vou passear mais um pouquinho e mostro mais para vocês gente eu estou aqui na frente da Casa e Vídeo porque eu resolvi comprar um micro-ondas lindo que eu sempre quis na vida e meu esposo foi lá comprar e eu estou aqui com o carrinho do Carrefour porque no Casa e Vídeo não pode levar o carrinho para do lado de fora então eu tive que pegar um outro carrinho para a gente poder levar o micro-ondas para o carro está na promoção aqui o micro-ondas da Filco o espelhado que eu sempre quis e ele foi lá comprar e daqui a pouquinho eu mostro para vocês estou mega feliz nem acredito então é isso e mais feliz ainda porque foi com o reconhecimento do meu trabalho foi o pagamento do YouTube desse mês aí eu vou poder comprar aqui o meu forno micro-ondas então daqui a pouquinho e quando chegar em casa eu mostro para vocês bom gente estou vindo embora quase que amamos bastante consegui comprar aqui mais um sonho realizado aqui um recado eu mostro para vocês ah gente eu também comprei uma sandália para mim comprei uma sandália lá nessa loja aqui estava tudo na promoção e o que que eu fiz eu comprei a sandália e eu já estou usando ela olha aqui gente quando chegar em casa eu mostro mais para vocês da sandália que eu comprei e eu já vi com ela já, já inaugurei então é isso meus amores vamos para casa agora quando chegar lá eu mostro mais para vocês do meu domingo vamos lá oi gente cheguei em casa meus amores já estou aqui em casa olha o filhote lá brincando com o bonequinho não, com a meia com a meia ou com o boneco gente deixa eu mostrar aqui para vocês a sandália que eu comprei que coisa mais linda de viver olha que linda essa sandália gente olha que linda gente comprei lá na bota cadê? bota no pé o nome da loja e ela estava de R$99,90 por R$49,90 olha que linda essa sandália aí foi amor à primeira vista como eu estava com um dinheirinho aí deu para eu comprar ela ai gente eu apaixonei eu apaixonei de verdade olha como ficou lindo em mim pelo menos eu gostei porque dá para sair para colocar coisas de luxo e aquela minha tadinha já estava pedindo arrego aí ficou assim acabei indo de um jeito e acabei faltando de outro mas adorei agora vou mostrar para vocês vamos abrir o meu microondas novo estou ficando chique microondas novo e nem é final de ano oi filho o que você quer falar? não tinha tempo de ir nos joguinhos ah não deu tempo de ir nos joguinhos gente ele queria muito ir lá nos joguinhos no play lá do do shopping mas não deu aí está aqui olha meus amores agora eu vou tirar aqui da embalagem para mostrar para vocês meu microondas novo aqui a bolsa da loja onde eu comprei a sandália e está a minha velha ali dentro tem mais alguma coisa aqui ah chocolate o chocolate que o meu esposo comprou crocante da garota e eu vou pensar em alguma coisa de fazer aqui para a gente lanchar de novo porque já deu fome novamente como já demorou bastante para a gente vir embora ficamos passeando lá no shopping aí vou abrir aqui o microondas e vou mostrar para vocês calma aí que eu já mostro o microondas para vocês olha gente que alegria o microondas de novo amores agora tem aqui a partezinha aqui para a gente é colocar o horário depois eu vou ver aqui como é que faz para colocar direitinho o horário e ele é assim esse é o de 25 porque eu não ia ter dinheiro para comprar o de 30 o de 25 estava bem mais barato do que o de 30 litros esse é o de 25 litros espelhados dizer que eu queria e é isso gente olha que legal aqui eu pensei que era quebrado eu pensei que era quebrado mas acho que não é não vem cá não é quebrado não é o modelinho dele mesmo pensei que isso aqui era quebrado onde? onde? aqui oh não então estou apaixonada pelo meu microondas de novo só que eu não vou jogar nada fora nem caixa nem nada porque tem 7 dias para troca então essa semana vou usar bastante ele para ver aqui o que que o que que ele vai se Deus quiser não vai dar problema nenhum nele e é isso pessoal vou fazer um lanchinho aqui um chocolate quente alguma coisa aqui para mim e para o meu filhote que já está quase capotando ali do sono então gente espero que vocês tenham uma ótima semana espero que a semana de vocês seja uma abençoada assim como a minha também não é ser abençoada se Deus quiser com muitos trabalhos e vou finalizando aqui o vídeo beijo, tchau e até o próximo tchau tchau